Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Idosos do mercado de trabalho, esse é o tema de um projeto piloto que inova a terceira edição do Feirão de Oportunidades. O evento acontece hoje e amanhã no Largo Glênio Pérez, na capital. Antes mesmo de começar, muita gente já esperava por informações. O Feirão é uma boa oportunidade para quem busca trabalho. Segundo o CINE, existem duas mil vagas disponíveis. Também é possível encontrar oferta de cursos de qualificação sem custo. Nessa época, com a proximidade do Natal, mais postos de trabalho devem ser abertos. As pessoas que vêm aqui, elas vão tratar diretamente com as empresas. Esse é o diferencial do Feirão. Elas tratarão diretamente, elas já serão atendidas, serão cadastradas pelas próprias empresas ofertantes. A novidade do evento é a participação do COMUI, o Conselho Municipal do Idoso. A ideia é facilitar a inserção de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, o grupo de trabalhadores com mais de 60 cresceu 13%. Para nós, de 60 anos em diante, está difícil. Então a gente está lutando. Estou procurando uma oportunidade que hoje, quem sabe vai surgir aqui, né? É a minha esperança de todos que estão aqui. Nós temos um idoso participativo. Porto Alegre é a capital que tem mais idosos do Brasil, já comprovadamente. É a capital amiga do idoso, escolhida pela Organização Mundial de Saúde. Então essa inserção no mercado de trabalho é uma continuidade e um comprometimento nosso, inclusive, com a própria OMS. Projeto de lei que institui o feriado do Dia da Consciência Negra em Porto Alegre foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores. Foram 27 votos favoráveis ao projeto, 5 contrários e 2 abstenções. De acordo com o texto aprovado, o feriado não será fixo em 20 de novembro, mas ocorrerá anualmente no terceiro domingo do mesmo mês. A alteração foi feita por emenda ao texto original e foi questionada pelo autor do projeto, o vereador delegado Clayton, do PDT. A emenda deverá ser novamente apreciada em data ainda não definida. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é reconhecido por lei federal desde 2011 e marca a data da morte de Zumbi, o último líder do maior dos quilombos do período colonial, o quilombo dos Palmares. A instituição da data, como feriado, no entanto, cabe aos estados e municípios. Levantamento feito pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo federal aponta que mais de mil cidades já adotaram o feriado do Dia da Consciência Negra. Para o movimento negro, esta é uma data para lembrar a resistência dos escravos africanos e reforçar as lutas atuais por igualdade racial. As mulheres negras tiveram um acréscimo de renda superior ao dos homens da mesma etnia em 2014, na comparação com o ano anterior. Este é um dos dados da pesquisa da FE e da FGTAS, divulgada hoje. A análise mostra que políticas como a das cotas nas instituições públicas surtiram efeitos, mas a tendência é de que eles não perdurem. Entre outros indicadores, a pesquisa revela que a população economicamente ativa negra aumentou em 16 mil pessoas em 2014, enquanto a não negra reduziu em 67 mil. O rendimento médio mensal teve acréscimo de R$ 41. Esse percentual foi maior para as mulheres negras do que para os homens. Outro ponto destacado no estudo é que de 2013 para 2014 aumentou em 7,1% o nível de ocupação da população negra, embora as taxas de desemprego se mantenham maiores do que para os não negros. Percebe uma melhora no mercado como um todo, nas relações de mercado como um todo, evidentemente vai aferir toda a população, inclusive a população negra. O que também é verdade que os primeiros a serem, sofrerem de certa forma os desgastes do mercado, corroído e corrompido até em alguns momentos, também acaba sendo a população negra. O levantamento completo pode ser visualizado no site da Fundação de Economia e Estatística. Os pesquisadores ressaltam que algumas políticas públicas surtiram efeito. Tem havido de fato ações concretas que estão fazendo com que algumas questões pétreas que não se alteravam tenham sofrido alteração. Por outro lado, também é importante ressaltar que isso foi um dado que a gente percebeu em um determinado momento histórico que em 2015, infelizmente, não tem se refletido. O termo resiliência, utilizado na física, significa a qualidade dos materiais de resistirem aos choques e voltarem ao seu estado normal. Mas trazendo para a dinâmica humana, o que significa resiliência? Qual a sua importância no sucesso profissional? Este é o assunto que vamos discutir agora com o consultor de carreira, Cláudio D'Amico. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Bom, nós falamos da questão da física, né? E em relação ao ser humano, o que significa a resiliência? Então, Lívia, primeiro eu quero falar um pouco, para poder explicar nessa questão da física, um exemplo bem simples, né? Nós temos duas bolinhas, uma de pingue-pongue e outra de tênis. Se esmagarmos a de pingue-pongue, ela fica esmagada e não volta ao normal. Se esmagarmos uma de tênis, ela volta ao normal. Então, resiliência é isso. Resiliência é como a bolinha de tênis. Levando para as questões humanas, o que nós temos? Exemplo da pessoa que sofre uma tensão e ela volta rapidamente ao normal. Então, levando com essa comparação, a pessoa que leva mais tempo para retornar ao estado inicial, ela é menos resiliente. A pessoa que é mais rápida para voltar ao estado inicial, ela é mais resiliente. Quais são as características da pessoa resiliente? Bom, as características principais de uma pessoa resiliente é uma pessoa que ela não fica magoada nas situações de tensão. Ela é uma pessoa que é mais flexível, é uma pessoa que ela consegue pensar mais de forma mais alternativa, né? Não se detém às questões mais rígidas de tensão. Então, é uma pessoa que se ajusta a diferentes ambientes, possibilidades. Exatamente. É uma pessoa que se adapta, mas não no sentido negativo da palavra, né? Se adapta às situações. Bom, e a resiliência pode definir o sucesso profissional? Pode, com certeza. Porque uma pessoa resiliente, principalmente, vamos pensar, todas as pessoas podem ser resilientes. Mas um gestor resiliente que está sujeito a mais tensões no dia a dia do trabalho, em função das responsabilidades, no momento em que ele consegue resolver mais as situações, que ele consegue encontrar mais soluções, ser mais flexível com as pessoas, não se magoar com as pessoas, ele tem muito mais a possibilidade de ter sucesso nas relações profissionais e pessoais. E a pessoa que não é resiliente pode sofrer mais no ambiente de trabalho? Pode sofrer porque é aquela pessoa que, as pessoas têm dificuldade de chegar perto dele porque não sabe qual vai ser a reação dessa pessoa. E as empresas, elas reconhecem o profissional que é resiliente? Sim, reconhecem exatamente porque essa pessoa consegue dar melhor resultado nas organizações, principalmente numa situação de liderança de equipe, né? Que é uma pessoa que, ela lida bem com a equipe, ela não tem problemas de, não que não tenha problemas, né? Mas poucos problemas de relacionamento com as pessoas e ela tem melhores condições de poder ter um resultado, né? Através das pessoas. A gente pode dizer que a pessoa resiliente é mais feliz? Consegue ser mais feliz? Com certeza. Essa pessoa, ela é mais feliz porque ela é menos estressada, ela é uma pessoa mais flexível. É uma pessoa que encontra maiores soluções para os problemas do dia a dia. Uma pessoa que, até para que ela seja mais resiliente, que ela seja mais feliz, ela precisa fazer coisas que desestressem ela, né? E é possível desenvolver essa resiliência? De que forma? Sim. Vamos dizer assim, uma criança que ela tem, uma pessoa já na infância, ela tem essa característica de resiliência. Então, e é facilmente percebido isso porque ela é mais adaptável e mais flexível no ambiente, nas relações familiares, com os amigos, enfim. Isso deve ser estimulado, né? E naturalmente, com essa característica ao longo da vida, ela acaba tendo essa característica e leva ao longo da vida, quero dizer. Agora, sim, isso pode ser desenvolvido, mas, por exemplo, às vezes não é fácil desenvolver porque nós estamos falando de características pessoais. Quando se fala em resiliência, eu a entendo como competência. Algumas competências podem ser modificadas, outras não tão facilmente. Então, uma pessoa, se ela tiver consciência que ela precisa modificar, ela... algumas conseguem, outras não tão facilmente. Ela pode modificá-la através de um coaching, pode modificá-la através de um tratamento e ela precisa fazer o quê? Ela precisa ter o entendimento do quanto essa dificuldade de resiliência a atrapalha no seu dia a dia, profissional e pessoalmente, né? E tendo esse entendimento, ela pode buscar uma solução, ela pode buscar uma ajuda com relação a isso, né? Na verdade, a gente chama de ressignificação. É ressignificar o que a atrapalha, né? Tá certo. Cláudio D'Amico, consultor de carreira, muito obrigada pela gentileza... Muito obrigado pelo momento, Lívia. ...de vir aqui até TVA conversar com a gente. Ok. Prazer em eu também. A terça-feira é mais um dia de instabilidade no Rio Grande do Sul, mas a chuva cai de forma irregular. Em Porto Alegre pode haver trovoadas, faz 27 graus. Em Novo Hamburgo a máxima é de 28. Chove forte em pontos localizados. Já no Litoral Norte, há previsão de chuva fraca. A máxima não passa dos 24. Incentivar estudantes a ingressar no mercado digital e acelerar negócios. Esta é a ideia promovida pelo evento Startup Weekend. Realizada em várias cidades, dessa vez foi lajeado no Vale do Taquari que recebeu o encontro. Os detalhes na reportagem da TV Univates. O Startup Weekend foi criado em 2007 com o intuito de educar e inspirar a comunidade local. Desde então, já aconteceram em mais de 1.500 cidades ao redor do mundo e já foram criadas mais de 8 mil startups. Lajeado já está nessa estatística. Na primeira edição foram criadas nove. Nessa edição, 82 pessoas envolvidas. Desses, cerca de 66 participantes divididos em oito equipes. Então, as pessoas ficam imersas durante um final de semana, começando na sexta-feira à noite até o domingo, à tardezinha, para desenvolver ideias de projetos inovadores na área de tecnologia da informação, alguns também relacionados com outros meios como o turismo, sempre ligando a tecnologia da informação com outras áreas para soluções de problemas. O grupo da Cláudia apresentou a proposta de um aplicativo que converte arquivos de texto em arquivos de áudio, facilitando a leitura onde quer que a pessoa esteja. Uma apostila, em vez dela ser lida no acervo físico, ela pode ser também adquirida por esse áudio. Então, fica muito mais fácil da gente consumir esse conhecimento, né? A gente pode estar na academia malhando, pode estar no trânsito. Foram 54 horas de atividades e com suporte de mentores em palestras e desafios. Os participantes compartilharam ideias, executaram e criaram modelos de negócios. Como se fosse no dia a dia de uma startup, desde o processo de validação, construção do seu mínimo produto viável, que é o produto básico, para começar a fazer vendas ao produto ou serviço e preparar para apresentação a investidores. É uma grande oportunidade desenvolver realmente essa nova proposta, né? Porque inicialmente era uma ideia simples, mas que precisa ter bastante trabalho para desenvolver ela. Moradores do bairro da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, estão preocupados. A construção de um loteamento pode levar ao fim de uma horta comunitária mantida por eles, que buscam alternativas. Um espaço de 4 hectares num dos bairros mais populosos de Porto Alegre, mas parece uma fazenda afastada de tudo. O local é mantido pelos moradores e fornece alimentos sem agrotóxicos e plantas medicinais. Mais do que isso, aqui, associações de idosos fazem terapia e mais de 10 mil estudantes de escolas públicas e universidades e de centros de atendimento sócio-educativos têm aulas práticas. A gente trabalha aqui, se encontra, conversa e é muito bom isso. Tem 4 escolas municipais aqui da região que participam com alunos, os festores vêm com os alunos aqui. Tem 3, SASE, o SASE São Pedro, o SASE São Francisco da Prada 15 e o SASE da CPCA. E mais, assim, escolas de fora, assim, o Instituto de Colégio de Aplicação aqui na URGS, os próprios alunos da URGS, escolas de outras regiões também vêm pra cá. A horta é cercada por uma faixa de mata nativa e é vizinha a um condomínio. O projeto, em discussão na prefeitura, prevê o prolongamento de uma rua justamente na área da mata. A comunidade diz que há alternativas, como a pavimentação de uma rua que já existe nos fundos do condomínio. Ela vai ser asfaltada, seria uma rua que já teria acessibilidade pra comunidade, então não haveria necessidade desse prolongamento da rua 8. O secretário municipal de urbanismo nega que haja intenção de construir loteamentos na área, que é pública, e afirma que o projeto deve ser remodelado. Houve uma mobilização da comunidade e a minha percepção é de que o conselho deve votar contra essa propositura da abertura desse arruamento e que, portanto, nós devemos preservar aquela horta comunitária e não só isso, mas a secretaria também já trabalhava e continua trabalhando com a perspectiva de construir um projeto de hortas urbanas. O policiamento comunitário tem contribuído para diminuir os índices de criminalidade em vários países. O modelo foi o centro das discussões do Seminário Anual de Policiamento Ostensivo, realizado pela Brigada Militar hoje e pela manhã, e que contou com a participação de especialistas de outros estados brasileiros e do Japão. O país asiático adotou o policiamento comunitário há 140 anos. Os Kobans são postos de polícia especiais e contam com a participação de voluntários das comunidades. A medida é considerada uma das responsáveis pelos baixos índices de crimes violentos no Japão. O perito Toshiki Yogo apresentou a experiência dos Kobans aos participantes do seminário. No Brasil, o Rio Grande do Sul é considerado exemplo na adoção deste modelo, que propõe uma nova relação entre polícia e sociedade. A Brigada Militar conta com 23 núcleos de policiamento comunitário. O seminário realizado hoje pretende contribuir para a criação de um sistema de multiplicação da filosofia da polícia comunitária. Participaram do evento policiais militares gaúchos que atuam nos núcleos de polícia comunitária e patrulhas escolares. 100 mil advogados em todo o estado vão às urnas hoje para escolher a nova diretoria estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Os profissionais também vão eleger os diretores das 106 subseções da OAB no interior. O voto é obrigatório para todos os advogados registrados na Ordem. Para votar é preciso apresentar documento de identidade com foto. Em Porto Alegre foi montada uma estrutura especial no Shopping Praia de Belas, que concentra todas as sessões de votação da capital. São utilizadas urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral em todos os locais de votação do estado. Com isso, a apuração poderá ser acompanhada pelo site eleições.oabrs.org.br. Duas chapas concorrem à direção estadual. A chapa 1, de situação, encabeçada por Ricardo Ferreira Breyer e a chapa 3, de oposição, liderada por Paulo Peretti Torelli. A apuração dos votos deve ser concluída por volta das 19h. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tem possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. A máxima chega aos 24 graus. Em Passo Fundo, na região norte, faz 25 graus. Pode chover forte à tarde e à noite. Assim como em Juí, no noroeste. A máxima é de 26. Veja daqui a pouco. Lei do Desmanche vai controlar o destino de peças automotivas com o objetivo de reduzir roubo de veículos. E em instantes, Dia Internacional da Prematuridade. Brasil é o país com maior taxa de nascimento de bebês prematuros do mundo. Chove em pontos isolados em Santa Cruz do Sul, na região central. Os termômetros atingem a marca dos 27 graus. Santa Maria tem máxima de 26. Há condição para pancadas de chuva ao longo do dia. Mesma previsão para a Cachoeira do Sul, onde a máxima atinge os 28 graus. Legislação. A norma estadual, que pretende combater desmanches irregulares e reduzir o roubo de veículos no Rio Grande do Sul, deve ser sancionada nos próximos dias. Conhecida por lei do desmanche, a norma pretende controlar o destino de peças e acessórios através do cadastro no DETRAN. A norma estadual se adapta à lei federal de 2014, regulando a apreensão de peças. O objetivo é legalizar a atividade e aumentar o controle sobre produtos sem procedência garantida, coibindo o roubo de carros. Só no primeiro semestre de 2015, quase 8 mil veículos foram roubados no Estado. O diferencial do texto aprovado é o destino do material irregular. De acordo com a lei, peças sem condições de uso ou que não tenham origem comprovada serão encaminhadas para reciclagem. As que apresentarem riscos ambientais devem ser destruídas. Para isso, a gente vai ter que firmar um convênio com alguma empresa para que ela dê a destinação ambiental correta para essa peça. Ou seja, nós não precisamos mais provar, demonstrar que aquela peça apreendida é produto de crime. Ela será destruída administrativamente, basta que ela não tenha procedência. Luiz faz parte do sindicato de desmanches e trabalha há mais de 15 anos no ramo. A empresa dele está legalizada há quase dois anos. Para o empresário, a lei torna a concorrência mais leal e apresenta outras vantagens. O sistema funcionando vai ser benéfico a todos, porque o Estado vai ter uma maior arrecadação. O consumidor vai ter a garantia da origem do produto, consequentemente vai ficar mais barato. Nós, como empresário, vamos estar 100% legalizados. E o mais importante para mim é o meio ambiente. A empresa que não tiver a comprovação da regularidade das peças terá cinco dias para apresentar os documentos. Mas mesmo que consiga comprovar, não receberá o material de volta, mas uma indenização pelo valor de mercado como sucata. De acordo com o DETRAN, em todo o Estado, existem 204 centros de desmanches cadastrados e 209 registrados, que através de uma portaria tem garantia operacional até agosto de 2016. A divisão de desmanche está sendo organizada pelo departamento. Essa função nossa vai ser para levar ao CDVs o conhecimento técnico, para poder descontaminar, desmanchar, cortes de estrutura de veículos, tudo de acordo com as normas estabelecidas pelas montadoras, para que seja garantida a funcionalidade das peças que serão reutilizadas. O credenciamento continua aberto para quem quer regularizar os negócios. E para os consumidores que buscam peças, o DETRAN recomenda a pesquisa no site. Lá, é possível escolher uma peça e filtrar a pesquisa, por tipo e ano do veículo e cidade. Para promover a coleta de resíduos de lixo seco de forma adequada e destinar para a reciclagem, a Trens Urb e o projeto Cata Vida começaram a desenvolver neste mês um trabalho em conjunto. A medida é realizada nas quatro estações de Novo Hamburgo do trem metropolitano. Os detalhes, reportagem da TV Fevalho. Oficionais responsáveis pela limpeza da Trens Urb coletam lixo e depois depositam nesse local, para que os catadores do Cata Vida possam recolher. Todo este processo é feito em parceria e foi pensado com o intuito de realizar uma destinação correta para o lixo gerado nas estações. Com a parceria, a gente consegue, além de destinar os nossos resíduos, fazer trabalhos sociais, que acaba gerando renda. A gente acaba doando os nossos resíduos, que vai gerar renda, e eles nos auxiliam a fazer um trabalho socioambiental. O programa Cata Vida promove a sustentabilidade ambiental, social e econômica, através da coleta de resíduos sólidos. Segundo a representante do projeto, esta parceria reforça ainda mais estes objetivos. Para o programa Cata Vida, essa parceria é fundamental porque amplia a quantidade de recursos que seguem para as unidades e, consequentemente, vão se transformar na questão da renda deles. Então, para nós, qualquer setor que puder encaminhar os resíduos para o programa pode facilitar tanto a questão da coleta nos locais, quanto a ampliação da renda dos próprios catadores. Claudete é parte fundamental nesta parceria. Ela é uma das profissionais responsáveis por levar o lixo até o seu destino final. Melhor, né? Quanta vez mais, né? Porque a gente vai reciclando mais, vai limpando mais a cidade. Melhor para todos. Uma aula para evitar o desperdício de alimentos e ir em um local diferente. Aconteceu hoje a aula inaugural do ônibus escola, projeto da SEASA, SESC e da Secretaria Estadual de Cooperativismo. Pelo menos 30 mil pessoas devem ser beneficiadas até o fim do ano. Na aula de hoje, alunos do educandário Pão dos Pobres aprenderam a fazer um cupcake com cascas de maçã. O ônibus funciona como uma cozinha industrial e vai ser levado para 300 entidades assistenciais de Porto Alegre, região metropolitana. A ideia é ensinar comunidades carentes a aproveitar partes dos alimentos que normalmente são desperdiçadas. Muitas são as variedades. Além de servirem para o preparo de diferentes pratos, são muito importantes no combate a doenças. Na reportagem da nossa parceira, a TV Fevale, nós vamos conhecer os benefícios do tomate. Na casa de Dona Dalvina, tomate é item obrigatório. Diariamente eu faço salada de tomate acompanhado de outros legumes, mas sempre, sempre. E o cereja também. Cereja mais é para enfeitar uma salada, fim de semana, eu uso bastante. E o gaúcho é o meu preferido, mas é raro. Dona Rosa escolhe bem. E o melhor, sabe o quanto o fruto pode fazer bem à saúde. Nunca deixei de usar tomate, porque eu acho que é muito importante para a saúde. Tem as várias vitaminas e outras necessidades para o corpo, né? O tomate é um fruto aqui da América do Sul. Ele foi descoberto na Cordilheira dos Andes e lá no século XV, no tempo das navegações, foi levado para a Europa, onde se popularizou. No começo, era até considerado um fruto venenoso. Hoje, é utilizado em molhos, saladas e até sucos. E é claro, não pode faltar na mesa do brasileiro. O tomate tem licopeno, que reduz problemas cardíacos e colesterol. É rico em antioxidantes, como as vitaminas A, C e beta-caroteno, que retardam o envelhecimento. Além de melhorar os olhos, ossos e regular o diabetes. A função do antioxidante é a prevenção da formação de radicais livres. Seja pelo estresse, pelo fumo, pela exposição excessiva ao sol, principalmente. E se faz tanto bem, as nossas donas de casa, Rosa e Dalvina, já sabem. A família toda gosta? Todos gostam. Todos gostam. Todos comem. Não pode faltar? Não, não pode faltar. Bom, hoje, 17 de novembro, é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. Tudo a ver aí com tomate. Por ano, são feitos no Brasil cerca de 69 mil diagnósticos dessa doença. O assunto, no quadro de nutrição, não poderia ser outro. Alimentos que ajudam a prevenir o câncer de próstata. Por isso, nós vamos falar com a nutricionista, a Juliana Gonçalves. Juliana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Tomate é um dos alimentos que provavelmente existe, já conhecimento que ajuda bastante na questão do próstata, né? Mas a gente já entra, a resposta do tomate, a alimentação adequada realmente ajuda a prevenir o câncer de próstata? Segundo os dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais acomete os homens no mundo inteiro, principalmente aqui. Tem vários alimentos que ajudam, sim, na prevenção e tratamento do câncer de próstata, até porque o câncer é um câncer totalmente assintomático e atinge principalmente os homens a partir de 50 anos. Então, tem alguns alimentos, sim, como o tomate, por exemplo, em função do licopeno, que podem ajudar na prevenção do câncer de próstata. Mas existe algum preparo especial nesse caso? Sim, o tomate, um estudo feito no Japão, com mais de 50 mil homens, idades entre 40 e 69 anos, mostrou que a maior absorção do licopeno é o tomate cozido, como o molho de tomate. Então, consumir 10 vezes por semana o molho de tomate reduz em 50% a chance de desenvolver um câncer de próstata. 10 vezes por semana? Por semana, molho de tomate feito em casa, caseiro. O bom é utilizar o azeite de oliva para fazer esse molho, para aumentar a absorção do licopeno, para ter essa ação mais benéfica. Existem outros alimentos também que ajudam? Sim. O chá verde é um alimento que um estudo em Harvard mostrou que homens que consumiam aproximadamente 5 xícaras de chá verde por dia, teria, assim, chance da redução do câncer de próstata em função das catequinas. Outros alimentos, alho e cebola, por ter compostos forosos também, que são antioxidantes que ajudam a combater as células cancerígenas. Então, por exemplo, meia cebola por dia ou dois dentes de alho já ajuda a combater. O leite, o leite sempre foi uma grande polêmica em todos os segmentos da nutrição. Um estudo mostrando que meio litro de leite por dia, leites derivados, ajuda, sim, a combater o câncer de próstata. Mas, mais que isso, aí já pode ser prejudicial. A saúde do homem pode aumentar 20% de chance de desenvolver o câncer de próstata. Bom, geralmente, o câncer, esse tipo de câncer, ele atinge homens com mais idade. 50 anos. Isso, a partir de 50 anos. Um homem, por exemplo, a partir dessa idade, começar a utilizar esse tipo de alimento, ele está prevenindo também ou... A prevenção a gente começa desde a infância. Então, a alimentação saudável e equilibrada, o hábito alimentar saudável deve começar desde a infância para poder prevenir patologias futuramente. A prevenção, estou com 40 anos, falta 10 anos, vou começar a me prevenir agora, não vai ter efeito benéfico. Então, deve ser prevenir sempre. E a nutrição é um método de prevenir diversas patologias. Sim. Existem alguns alimentos que devem ser, por exemplo, banidos da mesa para o pessoal... A Organização Mundial da Saúde divulgou, né, agora nesse mês, alguns alimentos que não devem ser consumidos, como embutidos, salsichas, carnes vermelhas em excesso, podem sim aumentar as chances de poder ter o câncer de próstata, assim como hábito e estilo de vida. Fazer atividade física, tabagismo também pode influenciar. Sim. E alimentos, por exemplo, uma alimentação adequada para uma pessoa que já tem a doença, também pode ajudar nesse caso? Ajuda muito, principalmente oleaginosas, amêndoas, castanhas, avelã, que são ricas em selene e vitamina E, que ajudam também a fortalecer o sistema imunológico da pessoa, já que a pessoa que tem o câncer, faz quimioterapia, já fica com o sistema imune um pouco abalado. Então, a alimentação ajuda também a fortalecer e a prevenir melhor esse tratamento e auxilia também muito. Então, a alimentação pode também auxiliar, então, nessa questão do câncer de próstata? Bastante, mas tem que prevenir, não adianta estar com o câncer e querer tratar. Então, a nutrição é um método de prevenção desde o início de qualquer tipo de patologia, principalmente do câncer de próstata. Tá certo. Juliana Gonçalves, nutricionista, falou conosco aí respeito a essa questão do combate ao câncer de próstata através da alimentação, prevenção, qualquer doença. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Agradecemos a sua gentileza conosco. Obrigada. Obrigado. O Banco de Leite do Hospital Fêmina, em Porto Alegre, precisa de doações para suprir o baixo estoque da instituição. E nunca é demais lembrar que o aleitamento materno é o principal alimento dos recém-nascidos, especialmente para os bebês prematuros. As mães interessadas em colaborar podem fazer a coleta no próprio banco de leite ou em casa. Fora do ambiente hospitalar, é preciso tomar alguns cuidados de higiene para a retirada e o armazenamento do produto. As orientações são passadas pelo próprio hospital, que oferece atendimento durante horário comercial pelo telefone 3314-5353. Um litro de leite pode beneficiar até 50 bebês. O banco de leite do Fêmina coleta cerca de 40 litros por mês, o que representa metade da meta considerada ideal pela instituição. Como nós já falamos aqui no programa, hoje é o dia mundial de combate ao câncer de próstata, mas também é o dia mundial de atenção ao prematuro. No Rio Grande do Sul, 12 em cada 100 bebês nascem antes de 37 semanas de gravidez. Na Santa Casa de Porto Alegre, hoje foi dia de homenagear esses pequenos. Moda tamanho P, de prematuro e personalizada, com a marca dos pezinhos impressa na frente. É o mimo dado aos 40 bebês que estão internados na UTI neonatal da Santa Casa. A agricultora Eliane teve os gêmeos Isabel e Ezequiel com 33 semanas de gestação e gostou dos presentinhos. Vai ficar um momento grande, mas em seguida já dá. Quase 65% dos bebês internados na UTI nasceram prematuros. Muitos casos de prematuridade poderiam ser evitados se houvesse um bom acompanhamento pelo pré-natal. A pré-eclâmpsia, a hipertensão, a diabetes maltratada são doenças que podem incentivar a prematuridade e o tratamento dessas doenças previamente durante o pré-natal, um segmento adequado, evitaria muitos desses nascimentos prematuros. Hoje já é possível salvar bebês que nasceram com apenas 600 gramas, com uma combinação de medicamentos, cuidados e amor. Para quem nasceu tão pequeno, o carinho das mamães e dos papais funciona como remédio. Eu digo que eu gosto dela, que amo ela, que o pai quer vê-la em casa, que o pai quer vê-la bem. Tudo o que a gente pode fazer para incentivar a melhora delas. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de nascimentos de bebês prematuros do mundo. São cerca de 40 por hora, segundo o Ministério da Saúde. Para aqueles que nascem mais cedo, cuidados especiais são indispensáveis. São considerados prematuros os bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação ou abaixo de 2,5 kg de peso. Foi o caso da Paulinha. A menina, hoje com 3 anos de idade, olha as fotos do longo período que permaneceu em uma UTI neonatal. Exatamente com 27 semanas a gente teve que fazer uma cesárea de emergência, porque eu tive a síndrome de HELP, que é uma complicação da pré-eclápsia que põe em risco não só a vida do bebê, como a da mãe também. E aí a Paulinha nasceu com 790 gramas, pesando 32 centímetros e foi bem complicado. Paulinha ficou em recuperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, referência no estado em tratamento de prematuros. A falta de pré-natal e a realização indiscriminada de cesarianas estão entre as principais causas de o Brasil registrar 40 nascimentos de prematuros a cada hora. Muitas dessas doenças que acabam resultando no nascimento prematuro podem ser tratadas, controladas, evitando que o nascimento seja antes do momento. O Hospital Presidente Vargas atende usuários do SUS de todo o estado. Stephanie veio do interior para que as gêmeas Nicole e Alice pudessem receber o tratamento adequado. Depois do período na UTI, elas passaram para o alojamento canguru, onde as mães podem ficar 24 horas com as crianças. O canguru, ele auxilia a gente ter todo o acompanhamento do desenvolvimento delas no dia a dia, o que elas ganham de peso. Porque como eu moro em Cruz Alta, então seria difícil vir e ir todos os dias. Então, para mim, foi uma grande experiência. O alojamento canguru faz parte da chamada atenção humanizada adotada pelo SUS nas maternidades. A recuperação desses pequenos pacientes depende do contato, do afeto da família. Mas ainda há muito o que fazer para que a incidência de prematuros caia no país, diz essa nutricionista fundadora de uma ONG que luta por políticas públicas de combate à prematuridade. A gente precisaria em torno de 30% a mais de leitos de UTI neonatal, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, é uma deficiência que a gente tem. Além disso, a licença maternidade para as mães de prematuros, ela é igual como para as mães de bebês que nascem a termo. E que a gente quer falar sobre isso para poder criar da melhor maneira e com a participação de quem já passou por isso, políticas públicas que defendam o bem-estar e o interesse dos prematuros e das famílias. Não só dos bebês, mas das mães, dos pais, de quem participa desse universo. A instabilidade atinge Uruguaiana na fronteira oeste, onde os termômetros marcam 28 graus. Em São Borja, a máxima chega aos 27. Chove em pontos isolados. Alegrete tem uma tarde abafada, com chance de pancadas rápidas. A máxima atinge os 30 graus. Assista no próximo bloco. Longa-metragem retrata a realidade dos apenados e a história do Presídio Central de Porto Alegre. E a seguir, Prêmio Unirádio da FM Cultura reconhece as melhores produções radiofônicas Estudantes de Jornalismo do Estado. E a seguir, Prêmio Unirádio da FMC. A feira do livro de Porto Alegre este ano teve aumento de 11,25% em total de vendas, resultado comemorado pela organização do evento. O balanço da 61ª edição do evento foi divulgado agora pela manhã. Em 17 dias de evento foram comercializados 445 mil exemplares. Mais de um milhão e meio de pessoas circularam pela feira, aumento de 7% em relação ao ano anterior. Os organizadores consideraram que o evento superou a crise econômica e foi um sucesso. Nesses momentos eu acho que as pessoas procuram algo maior, procuram se interar também um pouco mais do que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo comigo. Eu acho que aí as pessoas sabem, reconhecem que no livro é uma bela ferramenta para conseguir entender melhor as coisas e conseguir entender o seu universo. Então eu acho que a crise também tem isso de bom. Ela pode de repente, digamos economicamente, a gente pensar assim, pô, as pessoas não vão comprar e tal. Mas eu acho que o desejo pela literatura cresce nesses momentos também. Um dos destaques foi a participação de jovens entre 15 e 25 anos, que se revelaram como grandes compradores de livros. Alunos de 22 escolas da capital fizeram mais do que comprar, autografaram as próprias obras. A feira também recebeu visitas de escolas de locais distantes, como Uruguaiana e Sombrio, em Santa Catarina. Foram mais de 600 sessões de autógrafos, algumas com duração de mais de 4 horas. Foi entregue ontem à noite o mais tradicional prêmio para alunos dos cursos de jornalismo do Estado. O troféu Unirádio é um reconhecimento da Fundação Peratini aos futuros profissionais de comunicação. A premiação do Unirádio foi entregue para quatro categorias. Rádio Revista, Radiofonização de Textos Literários, Rádio Documentário e Rádio Reportagem. Alunos de Faculdades Gaúchas de Comunicação participaram. Foi um reconhecimento de um trabalho que a gente já desenvolveu durante todo um semestre, então foi bem importante e foi um trabalho que a gente adorou fazer, então foi bem especial esse prêmio. Se pudesse eu viveria dentro do rádio, porque eu adoro rádio, eu escuto rádio 24 horas por dia, né? Espero que em breve eu consiga estar no meio, né? Os trabalhos inscritos foram veiculados na programação da FM Cultura no ano de 2014, abrindo espaço para os estudantes. As pessoas fazem uma avaliação no meio acadêmico e depois enviam para a rádio, onde eles tocam a FM Cultura. Uma comissão jogadora que envolve entidades do meio de comunicação, mais profissionais da FM Cultura avaliam e designam a premissão. Creio que isso é uma boa oportunidade para que esses profissionais já comecem a ter esse primeiro contato com o rádio e a FM Cultura abriu esse espaço, valorizando esses colegas, né? A entrega dos prêmios foi intercalada com a apresentação especial dos artistas da emissora. Parabéns aí aos vencedores. Um dos mais populares cantores folcloristas da Argentina, Jorge Cafrune, dedicou 20 dos seus 41 anos à música. Ele morreu repentinamente durante o governo ditatorial e a sua morte nunca foi esclarecida. Apesar do pouco tempo de vida, o legado de Cafrune continua sendo difundido pela voz de sua filha, que completou nessa segunda-feira 50 anos de vida. E é sobre ela que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura, Demetrio Xavier, vai falar agora em seu comentário. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, tudo bem, Lívia? Realmente, a gente muitas vezes corre o risco de ser injusto quando fala de um artista, quando fala de alguém que tem um trabalho consolidado, importante, particular, pessoal, como da Jamila Cafrune, e faz a referência ao seu pai, a essa figura tão importante do folclore de toda a nossa região, não só da Argentina. Parece diminuir a Jamila isso em alguma medida, mas eu acho que ela não tem essa preocupação, porque ela sempre soube ser uma representante do nome e do trabalho do seu pai, do exemplo do seu pai, Jorge Cafrune, o turco Cafrune. Veja que o nome dela também é meio turco, entre aspas, essa coisa nossa aqui da região de chamar qualquer pessoa de origem árabe ou próxima à origem árabe de turco. Isso tem explicações históricas e acontece aqui no Brasil também. O nome dela é Jamila, Jamila Cafrune, e ela canta também parecido com o pai, sem deixar de ter um estilo pessoal. Essa cantora, que fez 50 anos ontem, é importante que a gente a conheça, porque muitas vezes uma outra grande sombra acaba se interpondo entre as figuras interessantes desse tipo de música e o nosso conhecimento, a nossa escuta, que é a Mercedes Sosa. A gente acaba recordando sempre aquela grande cantora argentina do folclore e acaba não conhecendo vozes importantes como a de Jamila. Jamila tem uma obra muito importante, faz questão de difundir o que o pai cantou de mais conhecido, mas também canta um repertório muito pessoal, muito particular, de um jeito muito original, com um timbre, uma levada bem curiosa e bem folclórica no cantar. Vale a pena conhecer Jamila Cafrune, não só para reverenciar aquele pai dela morto num acidente nunca explicado em 1978, em que todo mundo crê que tenha sido mais um ato da ditadura militar naquele momento. Jamila Cafrune, 50 anos, esta semana, merece a nossa comemoração, merece a nossa dica do sul da terra para o pessoal de casa. Tá certo, muito bom. Obrigada, Demetrio, por mais esta dica de música, dica de cultura aqui no Canal Aberto. Boa tarde. O dia fica instável na região da campanha nesta terça-feira. Os termômetros de Bagé marcam 26 graus. Mesma temperatura em Pelotas, há previsão de pancadas à tarde e à noite. Chove também em Rio Grande, a máxima não ultrapassa os 23 graus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos falar de mais esporte aqui no Canal Aberto, com o Farid Jairmano Filho. E tem triatlon no próximo ano de semana? Farid, boa tarde. É verdade, boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Começamos falando sobre triatlon. No próximo domingo acontece em Tramandaí, no litoral norte, a última etapa do Sesc Triatlon Circuito Nacional 2015. As inscrições foram prorrogadas e seguem até amanhã através do sesc.traço.br barra triatlon. Tá certo? Faça lá sua inscrição e participe sábado, final de semana, em Tramandaí. Mudando de esporte, vamos agora falar de Downhill. O município de Teutônia, no Vale do Taquari, recebeu cerca de 100 atletas para mais uma etapa do torneio Pro Teutônia 2015. Vamos conferir como foi essa prova na reportagem da TV Univates, nossa parceira na região. Confira. Mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Downhill aconteceu em Teutônia. Participaram atletas de sete países. Entre eles, Jeremias Gasparotto. O garoto venceu recentemente o Campeonato Mundial. Aqui é diferente de todas, né? Muito rápido e o asfalto é bem difícil. Tipo, aqui tem que vencer a ladeira, né? Os competidores sobem a ladeira de ônibus, mas a descida é de skate. E a velocidade que os atletas atingem é alta. Passa dos 100 km por hora. O Cacá organiza eventos como esse há anos. É necessária atenção até aos menores detalhes. É complicado, viu? A gente precisa de muita gente, muitos voluntários aí que ajudam a gente. A Prefeitura Municipal, com o pessoal dela, está trabalhando duro aí. Nós temos uma equipe de trabalho já bem antiga que trabalha com a DHM Races, que é a empresa nossa que a gente faz os eventos. E é complicado, mas a gente sempre dá um jeito de deixar tudo correr normal porque os atletas tenham a melhor descida, o melhor campeonato do ano aqui em Teutônia. O Nacho é argentino e já participa há anos da etapa de Teutônia. Eu acho que Teutônia é Teutônia. É única no mundo. Não tem outra ladeira como esta. É única. Uma sensação que não vai sentir em outro lugar. E sempre, ano atrás ano, tem que voltar aqui para ver os amigos e dropar juntos e para depois voltar outro ano mais. E se você ficou com curiosidade de saber o que é necessário para descer a ladeira, o americano Caio explica o quanto é difícil. Sim, é uma ladeira difícil de tentar ficar na ladeira e ir ao rápido que você puder, e manter super quente, e fazer a ladeira de limpo. Sim, é uma ladeira difícil. Achei uma barbada isso. Achei uma barbada, Cristiano. Estou brincando. É um baita esporte. É difícil. É uma barbaridade. No canal aberto recebemos Cristiano Zaricta, instrutor, atleta e presidente da associação Artemis. É um grande incentivador do tiro com arco, o nome olímpico do tradicional popular arco e flecha. É isso mesmo, Cristiano? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde. O tiro com arco é o arco e flecha, a mesma coisa. É a mesma coisa. Tiro com arco é o nome olímpico que a gente trabalha. Já arco e flecha também é o nome do esporte, mas nas Olimpíadas é conhecido mesmo como tiro com arco. Como é que o Rio Grande do Sul se enquadra no cenário nacional no tiro com arco? Então, no cenário nacional temos poucos atletas hoje. Mas a nossa ideia é divulgar o esporte, fazer o Rio Grande do Sul crescer, assim como hoje nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre vários outros estados que são uma potência. O Rio de Janeiro é onde mais se pratica? É, no Rio de Janeiro é onde fica concentrada a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, lá na cidade de Maricá, e é onde forma um dos melhores atletas do Brasil, vários atletas inclusive. E lá é o nosso polo, é o projeto piloto mesmo de tiro com arco, desde quando começou a se trabalhar maciçamente aqui no Brasil. Maricá. Maricá, eu acho que tinha um lateral que se chamava de Maricá, porque ele era nascido em Maricá. E o nosso atleta que vai disputar a Olimpíada, ele é de Maricá. É de Maricá, é a nossa promessa de medalha, o Marcos Dalmeida, um rapaz de 17 anos. 17 anos? 17 anos. Começou com 12, um projeto social em Maricá, e atualmente ele é campeão mundial já na categoria cadete, e vice-campeão mundial na categoria adulto, que ele conquistou o ano passado com 16 anos. Com 16 anos, vice-campeão do mundo. Então é uma chance de medalha que tem o Brasil no Tiro com Arco com esse menino de Maricá. Exatamente, é o que nós esperamos. Cristiano, fala um pouquinho do projeto social, dessa inclusão social que tu estás tratando aqui no Rio Grande, e que está levando vários jovens a praticar o Tiro com Arco. Então, com o advento das Olimpíadas agora em 2016, houve um incentivo muito grande do Ministério dos Esportes, Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, para trazer o esporte de tiro com arco mais próximo das pessoas, por ser considerado esporte elitista. Então foi feita uma parceria entre a Federação Gaúcha de Arco e Flecha e a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, pelo intermédio do Gilson Nunes, nosso vice-prefeito. Pois não. E aí nós conseguimos implantar na cidade de Cachoeirinha um projeto social que atende crianças de baixa renda, das escolas públicas. O projeto tem dois anos já, inclusive. Dois anos. Quem quiser participar, participa como? Desse projeto, tem que ser munícipe de Cachoeirinha, tem que ter uma idade de entre 10 e 15 anos. Comprovante de residência. Comprovante de residência, documentação dos pais, documentação da criança, certidão de nascimento. Matrícula escolar, etc. Isso, exatamente. E aí como é que faz? Vai lá na sede de vocês? Atualmente a nossa sede é no CADOP, no Colégio Agrícola, em Cachoeirinha, que tem um espaço grande. É só chegar lá, o pai leva a criança, a gente já faz a inscrição e com isso a criança já entra no ritmo de treino. Começa a aprender as questões básicas de segurança, de movimentação, questão física também. Quantas crianças hoje participam do projeto, Cristiano? Olha, hoje no projeto temos em torno de 50 crianças. É um número muito bom, né? É um número bem expressivo, exato. E dividido em seis turmas. Então nós temos várias turmas durante a semana, inclusive sábado de manhã. Então aí a gente calcula em torno de 10 a 15 crianças por turma, dá para fazer um trabalho bem bacana mesmo. Sem dúvida. E tem algum talento já surgindo nessa criançada aí, não? Temos, temos vários. Vários? Vários. Temos uma menina, a Virginia Novakowski, tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. Ela inclusive participou do Campeonato Brasileiro. O Marco pesa mais que ela. Não, mas a menina é forte. É forte, é. É boa no tiro. Ela ficou na qualificatória no Campeonato Brasileiro de Base, ficou em quarto lugar entre 10 meninas. Então é o Rio Grande do Sul aparecendo, né? Graças a esse trabalho que a gente faz. E agora para 2016 temos uma promessa aí de pelo menos uns seis alunos também já estarem participando do Campeonato de Base. Nesse final de semana tem competição? Sábado, no Clube Farrapos, os oficiais da Brigada Militar, temos competição a partir das 9 horas. A entrada é franca, quem quiser ir conferir, conhecer um pouco do esporte, só ficar à vontade. Que bacana, né? Bom, conta com a gente da TVE, a TVE é a TV de todos os esportes. A TV que dá espaço para todos os esportes, tanto aqui no canal aberto quanto no TVE Esportes, aos sábados, às duas da tarde. Cristiano, muito obrigado pela tua participação e segue em frente e conta com a gente aí no projeto. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos. A verdade. Agora, cinema. O filme Central, que mostra a realidade do maior presídio do Estado, teve sua pré-estreia ontem. Em 80 minutos, a produção conta a história do presídio central de Porto Alegre e do surgimento da organização criminosa que abalou as estruturas da sociedade gaúcha. A superlotação, as péssimas condições de higiene e a atuação do crime organizado no presídio central de Porto Alegre serão mostrados em um documentário. O longa, que pré-estreou nesta segunda-feira, é dirigido por Tatiana Sager. É completamente descritivo, mas na verdade, toda essa descrição, qualquer pessoa que for assistir vai sentir que é um apelo quase, é absolutamente crítico, porque não tem cabimento. O que está acontecendo hoje é uma, é como eu digo, o Estado está ajudando a organizar o crime. Cenas mostram o interior das galerias, divididas em facções, onde nem a polícia tem acesso. As imagens foram feitas pelos próprios encarcerados. O filme é inspirado no livro Falange Gaúcha, de 2008, que mostra o crime dentro e fora dos presídios, escrito pelo jornalista Renato Dornelis. Na época que eu escrevi o Falange, havia três facções e se colocasse o líder de duas delas, que era o Brasa e o Melara, frente a frente, podia ter que precisar de todo o efetivo da brigada militar ali para segurar os dois. Hoje, eu diria que dentro do central, pelos acordos, hoje não se mata mais praticamente dentro do central. Hoje, eles se relacionam de outra maneira, bem mais pacífica dentro do central, mas em compensação, na rua, a guerra está bem maior do que naquela época. Juízes, promotores e sociólogos participam da obra, analisando as condições do central. E é um sistema caro para a sociedade. Tudo o que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! Não atira! Não atira! Não atira! O documentário central vai estrear nos cinemas de todo o país em meados de 2016. Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. O canal aberto volta amanhã, à uma da tarde. No programa, vamos falar dos cuidados necessários quando o bebê vai para a creche. No quadro Saúde Animal, saiba mais sobre a atrose em cães e gatos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto